Salomão Estamos chegando ao fim da descrição da vida de Salomão no livro de II Crônicas. O nono capítulo centra-se em três temas principais. A visita da rinha de Sabá, as riquezas acumuladas por Salomão e a morte de Salomão. O primeiro versículo já nos diz que a fama de Salomão havia crescido muito. A rainha de Sabá ouviu falar de sua sabedoria, de seus feitos, de seu poder, mas não podia acreditar em tudo o que lhe contavam. Suas dúvidas em relação a Salomão a incomodaram a ponto de formar uma grande comitiva e marchar em direção a Jerusalém com muitos presentes, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e de pedras preciosas, diz o verso 1. A rainha de Sabá trouxe, além dos presentes, algumas perguntas. As questões mais profundas e difíceis que talvez ninguém em seu reino pudesse responder foram facilmente resolvidas por Salomão. Versículo 2 A rainha então olhou ao redor do palácio, viu a comida, viu os servos e seus trajes. Tudo era magnífico, com grande estilo, não para uma simples camponesa, mas para uma rainha. Mas havia algo a mais que chamou a atenção da rainha. Quando a rainha de Sabá viu o holocausto que se oferecia na casa do Senhor, ficou como fórdez, versículos 3 e 4. O sistema sacrificial, o modelo litúrgico e o templo deixaram a rainha espantada, como é trazido em algumas versões bíblicas. Esse espanto a levou a exclamar no versículo 8 Bendito seja o Senhor, seu Deus. O mestre Jesus usou essa história para alertar que devemos nos aproximar dele, pois a rainha de Sabá deixou os confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, enquanto Cristo é superior a Salomão e está acessível a cada um de nós. Mateus 12, 42 Nos versículos 13 a 28, temos um relato longo das riquezas de Salomão. Em ouro puro, ele acumulava anualmente 666 talentos, cerca de 23 toneladas. Ele construiu um trono de ouro e marfins, escudos de ouro, esculturas artísticas, etc. No entanto, é interessante notar que a rainha ficou mais impressionada com a sabedoria de Salomão do que com suas riquezas. Mais surpreendente é a percepção de que ela entendeu que o sucesso e a sabedoria de Salomão eram de Deus e acaba confessando o nome de Deus. Isso nos faz refletir sobre o testemunho que a nossa vida dá. Será que as pessoas podem de alguma forma ver Deus? Em nós ou através de nós? Que características e realizações que valorizamos são realmente relevantes a ponto de darmos testemunho correto de Deus? O livro de 1º Reis conta que, após esses eventos, Salomão se afastou de Deus, mas sabemos que no final de sua vida ele se arrependeu. E acredita-se que ele escreveu o livro de Eclesiastes, que o Eclesiastes é da autoria de fato dele. Enquanto isso, o livro de 2º Crônicas é breve ao tratar da sua morte e não fala desses momentos de fraqueza. Conta-nos que Salomão reinou por 40 anos, assim como Davi seu pai, e foi sepultado ao lado dele. Podemos tirar muitas lições da vida e obra do rei Salomão, mas vemos que Deus está sempre por trás de seu sucesso e esta é a verdadeira chave para a sabedoria, o sucesso e a felicidade. Qual é? Deus conosco. Que assim seja também na sua vida. Ótimo dia para você. Amém. 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 Amém.